Música Dana White anunciou recentemente que o UFC 252, o pay-per-view, do dia 15 de agosto será em Las Vegas, no Apex, mesmo local em que estão rolando os fight nights das últimas semanas. E por que essa informação é relevante? Porque, obviamente, as instalações do UFC não são tão amplas quanto uma arena ou um estádio. E aquele octógono lá é menorzinho, é de 48 metros quadrados, o que a gente está acostumado é de 69 metros quadrados, ou seja, 44% maior. A diferença, portanto, é sim relevante. Não concordo com o próprio Dana White, que diz que é tudo a mesma coisa, é só ilusão de ótica. Quem tem um jogo mais baseado na manutenção de distância e precisa de espaço, por exemplo, pra chutar, se lasca numa situação dessas. E quem, por outro lado, precisa encurtar a distância pra grampear, estará sempre mais próximo do adversário. Sabendo disso, Daniel Cormier, o wrestler olímpico, abriu o jogo completamente no programa que tem com o repórter Ariel Hawane na ESPN. Adiantou que é melhor Steve Miocic, seu adversário na luta principal pelo cinturão dos pesos pesados, levar logo um tênis de wrestling. Porque grandalhão como o bombeiro é e com a base aberta como costuma ficar, vai ser single leg, single leg, single leg. Ele, inclusive, repetiu o discurso do Curtis Blades antes da luta sonolenta do último sábado contra o Alexander Volkov, de que se o público quiser 25 minutos de trocação, é melhor nem sintonizar. Até desculpas ele pediu. E vale lembrar o seguinte, o primeiro round da segunda luta entre eles foi um verdadeiro massacre. Cormier quedou com muita facilidade e no chão amassou o bife legal. A luta só ficou mais equilibrada quando o ex-campeão aceitou a trocação. Aí eu te pergunto, se o cara na última luta profissional dele quiser jogar com regulamento debaixo do braço pra se aposentar como campeão do UFC, dá pra julgá-lo? Você também não faria o mesmo se tivesse nos sapatos dele? Claro, pra isso tudo dar certo, tem que combinar com os russos, nesse caso com os croatas. Mas só a possibilidade do Cormier ser bem sucedido nessa empreitada gerou quase 300 comentários mal criados lá no Instagram do sexto round. Ali no meio, o chato é quase elogio. E confesso pra vocês que pra mim isso soa um pouco estranho. Antes, cabe fazer uma diferenciação clássica. Uma coisa é o lay and break. Na tradução, é deitar e rezar. No Brasil, o popular é amarrão, o cobertor molhado. Aquele que te derruba e te segura ali com toda a força. O John Fitt, o Ben Askren, o Curtis Blades no último sábado. Mas, pô, se você não curte boas quedas, boas finalizações, um ground and pound raiz violento, lembrando o John Jones nos tempos áureos, um Habib Nurmagomedov contra Michael Johnson, entre outros, talvez kickboxing, boxe ou qualquer outra modalidade de trocação, e não o MMA, seria a pedida mais adequada pra você. Digo isso porque é muito possível, sim, que o cara bote pra baixo e ainda assim crie uma luta muito eletrizante. E Daniel Cormier é um desses, que costuma ser bem incisivo no chão. Busca avançar posições ou magoa bastante a presa. Ele definitivamente não é conhecido por jogar a pança em cima e esperar o tempo passar. Inclusive, Anthony Johnson, Volkan Ouzdemir, Derek Lewis e Dan Henderson podem comprovar a minha tese. Beleza, contra o Anderson ele deu uma amarrada legal, mas ali ele ficou bem melindrado depois que recebeu um chute pesado na linha de cintura. Em certos momentos ele conseguiu avançar no chão, conquistou a montada, mas o Anderson também é faixa preta, ele respeitou o cara, foi mais burocrático do que o normal. Mas o meu ponto é que se ele conseguir repetir o primeiro round da segunda luta contra o Miotic, vai sim ser interessante. Agora, Miotic também não é o Volkov. Ele foi um wrestler da primeira divisão da NCAA, é o lourão dessa foto que vocês estão conferindo. Ou seja, não tá no patamar do Cormier, mas não é bobo no setor. E também não tem aqueles 3 metros de perna. E o bombeiro sabe muito bem que precisa estar com a defesa de quedas em dia pra sair com o cinturão no próximo dia 15. É exatamente por toda essa previsibilidade num programa líder de audiência que eu tô vendo o Daniel Cormier jogar uma casca de banana. Porque reparem bem, qual é a grande novidade no campo do Cormier pra essa trilogia? É Mark Henry, um treinador de boxe. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista pra vocês. Quem é o grande favorito pra essa trilogia? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Camaru Usman, que picou mula, meteu o pé. Nunca mais será parceiro de treino do Gilbert Banzo Durinho. Eles treinaram juntos por 8 anos, deu a lógica. Mas pra conferir tudo sobre essa resenha, vocês conferem clicando nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.